A última rodada, o que significa que está na hora de fazer suas melhores manobras e completar um expositor com mil cupcakes digno dos maiores skatistas do país. Em apenas alguns minutos, uma de vocês vai tomar um arzinho com Tony Hawk, enquanto conta os seus 10 mil dólares. Pra dar uma mãozinha, vamos dar a cada uma de vocês um marceneiro pra ajudar na construção do expositor. Prontos pra radicalizar? Com certeza, claro. E quatro assistentes pra ajudar na cozinha. No final da rodada, vamos fazer da seguinte maneira. Vocês serão julgadas com base nos seus sabores, a apresentação e como ficou o expositor em geral. Aí uma de vocês será nomeada a campeã de hoje. Vocês têm duas horas e o tempo começa agora. Eu não acredito que eu tive uma segunda chance. Eu não podia acreditar. Certo, eu sou a Alissa, Alissa Johnson. Prazer em conhecê-la. Eu tinha que melhorar na terceira rodada. Eu tinha que mostrar pra eles que eu era digna daquela chance. Eu tava pensando em duas estantes de uns dois metros com umas chamas grafitadas de várias cores diferentes. Talvez algumas rampas pretas aqui e aí prateleiras de vidro. Eu quis prateleiras de vidro pra parecer que os cupcakes estavam no ar. Coloquei alguns skates pra servirem como prateleiras. Só mais uma coisa, um skatista aqui, tipo, uuuh, vem aqui. Vocês estão acabando comigo. Acha que pode fazer isso? Corrimões, rampas, fogo. Rampas, grafite. Certo, eu vou trabalhar nisso então. Muito bem, então. Obrigada. Vamos formos depois. Obrigada. Tem alguma ideia pro expositor? Tenho. Fiquei tão feliz de ir pra terceira rodada. Nós chegamos tão longe. Tínhamos que ganhar. Eu quero fazer um skatista enorme. Eu queria muito capturar a silhueta de um skatista, tipo um falcão, pra representar o próprio Tony Hawk. Aí eu quero a palavra skate. Mas ela vai ficar virando porque a palavra skate já tá no skate. Então isso aqui estaria fazendo um kickflip? É. Eu queria que a parte de baixo fosse adequada pras crianças. Então eu fiz algumas escadinhas e corrimãos prateados. Porque os skatistas fazem manobras nesses lugares. Vamos colocar cupcakes nesse andar, nesse, nesse, nesse. E talvez algumas escadas. E talvez alguns cupcakes. Certo. Tudo preto. Entendeu? Você tá entendendo tudo isso? É mais complicado. Eu tava torcendo pra ele fazer aquilo. Eu precisava participar daquele evento. Beleza, capricha. Ai meu Deus, tá tão bonito. Não, tá perfeito. Tá ótimo. Fiquei tão feliz. Era exatamente o que eu queria. Tinha um skatista enorme. Ficou legal. Tá ficando bonito. Vamos ver como ficou o Nelson. Ai meu Deus, olha isso, mãe. Olha, olha. Ai que lindo. Ai meu Deus, tinha ficado exatamente como eu tinha imaginado. Eu não acreditei que ele tinha encontrado os skates pra colocar nas laterais. Ficou fantástico. É isso aí confeiteiras. Dez minutos. Tudo bem. Ai meu Deus, tá legal. Meninas, vocês estão indo muito bem. Só temos que terminar. Não, eu quero todos ali. O mais rápido que puderem. Coloquem todos. Todos os cupcakes aqui. Pessoal, todos os cupcakes aqui. Por favor, agora. Certo. Rápido, rápido, rápido. Estamos indo bem. Estamos indo bem. Continuem. Continuem. Temos que colocar todos os skates também. Vamos. Vamos. Continuem. Vamos conseguir. Vamos. Vamos conseguir. O mais rápido que seus braços aguentarem. Vão em como um falcão. Sei lá. Vamos colocar nos degraus. Coloquem quantos puderem. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Um minuto. Só temos um minuto. Vamos colocar todos. Um minuto. Tá legal, empurremos. É, empurra. Dez. Nove. Oito. Coloquem em qualquer lugar. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Acabou o tempo. Uhul. Legal. Hey. Primeiras, a tarefa de vocês era completar um expositor com mil cupcakes que homenageasse a ação e a emoção do skate. E daqui a pouco, uma de vocês vai para Las Vegas com Tony Hawk e 10 mil dólares no bolso. Jênica, apresente o seu. Nós decidimos colocar a silhueta de um skatista em cima, representando Tony Hawk, fazendo uma manobra com a palavra skate e um skate embaixo. Temos alguns andares com escadinhas e corrimãos. Fizemos tudo prateado. Eles são perfeitos para os skatistas detonarem, fazerem suas manobras. Decidimos colocar cupcakes em cima e embaixo, porque eles são para as crianças. E não importa o seu tamanho, eu quero que você pegue um. Eu também segui o conselho de vocês, coloquei mais marshmallows e nozes no Rocky Road com creme de manteiga com merengue italiano e fiz skates novos. Então, valeu. Obrigado. Alissa, apresente seu expositor. Eu acho que o meu expositor é ótimo para o evento, porque os meus cupcakes estão literalmente flutuando no ar. O skatista embaixo está detonando entre duas rampas verticais, que tem chamas bem radicais grafitadas nas laterais. E eu quis incorporar skate de verdade, como prateleidas de cada lado e luzes que mudam de cor dentro do expositor. Então, vocês podem ver que ele ficou todo iluminado, como Las Vegas. Eu segui o conselho de vocês sobre as rodinhas. Decidi abandonar o biscoito e fiz rodinhas de fondant, que representou melhor as rodinhas de um skate. E também mudei o cupcake de calda quente. Eu fiz uma cobertura mais cremosa e também incorporei mais chocolate derretido no bolinho para que ele pudesse ficar mais úmido. Espero que gostem. Confeiteiras, vamos deixar os jurados examinarem os expositores mais de perto e chamamos vocês daqui a pouquinho para a decisão final. Obrigado. 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 Obrigado.